O conteúdo a seguir é um oferecimento de Termine Seus Estudos e Une a Selvi. Prepare-se para o Enseja 2020. Boa aula! Oi! Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas senhoras e senhores. Estamos começando a quarta semana da Maratona TE. A Maratona Termine Seus Estudos, a Maratona que vai te levar aonde? PEI! Ao certificado, garotinho. Exatamente, muito bem. Vamos ver como é que vocês estão aí. O pessoal está chegando. Boa noite, professor. Boa noite, cotidiano dos cria. Boa noite, Elisabeth. Boa noite, Ana Fernandes. Boa noite. Gente, comentem de onde vocês estão falando. Professor, estou falando aqui de, sei lá, de Arapiraca. Opa, salve para Arapiraca. Estou falando de Brasília. Opa, salve Brasília. Beleza? Fala com o Proxo aí. Vamos lá. Boa noite, gatinho. Vamos lá. Opa. Opa. Oi, um salve para a Ipatinga. Criciúma. Abração para Criciúma. Arapiraca, Alagoas. Falei que ia aparecer? Ah, o que mais? Salvador. Muito... Nossa senhora. Teia lá. Ele pegou, pegou. Ele pegou. Guarapuava. Filhão, morei em Guarapuava. Aquele abraço, hein? Saudades, inclusive. Boa noite, Cuiabá. Nossa senhora, vocês estão falando de tudo quanto é lugar. Tem alguém de fora do país aí, Joe, ou não? Alguém de fora? Alguém falando comigo de fora? Não. Teresina. Nossa senhora, vocês estão uma metralhadora, velho. O que está acontecendo? Boa noite. Salve. Lidiane. Adilton Domingos. Nossa senhora, é muita gente, muita gente, muita gente. Garotinho, Espanha. Salve para a Espanha. Que lugar da Espanha, não falou? É que está tão rápido, né? Vocês estão tão frenéticos, né? Estamos sextando aqui nessa sexta-feira, certo? Vamos focar agora em aproveitar essa maratona da melhor forma possível sempre, ok? Pessoal, falaremos hoje sobre espaço geográfico agrícola. Mas antes disso, garotinho, garotinha, vamos deixar os nossos agradecimentos aqui já aos nossos apoiadores UniaSelv, ok? Lembrando, pessoal, ao final da aula, cliquem no link da descrição para vocês baixarem o nosso curso gratuito da plataforma Terminem Seus Estudos. É o curso, portanto, da semana, certo? Então, é o curso de todas as semanas que a gente está passando para vocês da maratona, tá? Lá vocês vão testar os conhecimentos de vocês. E ainda por cima, quando vocês se inscrevem, vocês concorrem a três bolsas EAD da UniaSelv. Portanto, podendo escolher qualquer curso à distância que eles ofertam, ok? Quer que melhora? Quer que melhora? Melhora. Vocês ainda vão concorrer, certo? Dez pessoas vão concorrer à tutoria do professor Tiago Dias. Ele mesmo, o Rodrigo Hilbert, do Terminem Seus Estudos, vai acompanhar vocês, certo? Do dia que vocês ganharem a bolsa... Ah, perdão. Do dia que vocês ganharem a tutoria até a data da prova, né? Então, é um acompanhamento pessoal. Lerê, fechou? Top de linha? Tranquilos? Gente, vamos lá. Salve para Florianópolis também. Se melhorar, estraga. Rio de Janeiro, boa noite. BH, pessoal, tá aqui, tá? Hoje, hein, gente? Vocês estão demais. Ó, quem me acompanha no Instagram, já vou deixar aqui o nosso pedido. Sigam o prof no Instagram. Lá eu posto questões, lá eu posto desafios, lá eu posto temas, posto comentários. E eu postei essa semana, quem me acompanha sabe, eu postei lá sobre uma curiosidade. Que curiosidade é essa, Paula? É o seguinte, dia 22, fizeram-se 520 anos do descobrimento de terras brasileiras, portanto, do Brasil, né? Quando ali, Pedro Álvares Cabral chegou, portanto, ali à costa brasileira, onde ele vai chamar de Ilha de Vera Cruz, certo? Mas, esse termo descobrimento tá correto, pessoal? Será que ele tá correto? Hã? 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 Por que o descobrimento tá incorreto de usar? Vamos lá? Vamos lá ver. Vocês sabem? Coloca pra mim aí. Por que que vocês acham que o uso descobrimento do Brasil tá errado? Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão. Vamos pro INSEJA, se Deus quiser, PM. Ô, Diegão, com certeza, meu querido. Salve, Guaratuba. Boa noite, Piúma, Espírito Santo. Valeu, Thales. Aquele abraço. Invasão do Brasil. Ô, essa rapaziadinha tá demais. Começaram bem ali. Alguém falou, Brasil foi colonizado porque já existia antes? Sim, já existia antes. A Terra sempre existia, né? Em tese, ele até... Vamos entrar aqui na questão da formação da Terra, né? Mas, assim, o continente já existia há muito, muito tempo, certo? Por que que o termo, então, o termo descobrimento tá errado? Eu ouvi alguém falando ali invasão. Exatamente, pessoal. O termo invasão, ele é mais apropriado, certo? O termo ocupação, o termo fundação do Brasil é muito mais apropriado. Porque descobrimento, você só pode descobrir algo que ninguém descobriu. Algo que ninguém tem conhecimento ainda, certo? Mas, quando eles chegaram aqui, os portugueses, os espanhóis, os colonos europeus, quando eles chegaram, já vinham aqui os nativos, que eles vão chamar de índios. Por que índios? Porque eles pensavam que eles tinham chego lá nas Índias Orientais. O pessoal dançando assim, salam, salam. Quem achou aquele caminho das Índias? O pessoal dançava com o que tá fazendo um negócio assim, né? Pensavam que eles tinham chego ali, né? Na parte oriental, pensavam que eles tinham chego às Índias Orientais. E eles encontram os nativos, ficam surpresos e vão chamar eles de índios. E a partir de então começa o processo de colonização. E aí o resto, vocês já sabem, ou nós veremos aqui. Nós vimos, inclusive, durante as aulas. Foi o quê? Foi a colonização, ou seja, foi um extermínio, foi uma luta, foi um massacre, basicamente dizendo, dos povos nativos que aqui viviam, certo? Foi uma luta, basicamente, entre esses povos que já viviam aqui e os europeus que vieram e colonizaram esses povos. Então, invasão é mais apropriado, ok? E descobrimento é errado de usar, ok? Então, é bem pertinente saber isso, pessoal, porque pode cair na tua prova esse uso errado desse termo descobrimento, tá bom? Principalmente em história, tranquilo? Professor, eu te sigo no Instagram e você falou que eram dois motivos. Estava me enganando? Não, negativo. O segundo motivo, ele não é tão importante quanto o primeiro, mas ele existe. Quer o quê, pessoal? Tinham outros navegadores que já tinham chego aqui antes de Pedro Álvares Cabral. Em 1498, o comandante Duarte Pacheco Pereira tinha chego aqui, explorado o litoral brasileiro hoje, na região que ocupa o atual estado do Maranhão e do Pará, certo? Mas, quando ele volta e descobre e fala, o Dom João e o Dom Manuel, que eram dois reis de Portugal, um consecutivo do outro, o Dom João II e o Dom Manuel I, eles meio que mantêm segredo isso, porque eles vão mandar depois o Pedro Álvares, que tem muito mais nome, e um cara que tenha, assim, pensa no navegador mais brabo de Portugal, chamado Bartolomeu Dias. Ele já tinha contornado ali o Cabo da Boa Esperança, feito o périplo africano. Então, o cara era o Ronaldo da navegação, Pelé da navegação, certo? Então, mandaram esse cara que tinha muito mais renome pra lá, e aí, o que vai acontecer? A descoberta oficial pra Portugal vai ser quando Pedro Álvares Cabral chega. Tranquilo? Então, são por esses dois fatores. Mas, professor, não consigo gravar os dois, grava o primeiro. Não tem como descobrir algo em que já tem pessoas vivendo, que são os nativos. Coloque isso na cabeça e vamos embora pra frente. Fechou? Tranquilo? Boa noite, Maria das Graças de Jesus. Não falou de onde está falando, mas boa noite. Boa noite, galera, Lucilene. Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Qual matéria? Abençoado? Geografia, tá? Hoje falaremos sobre espaço geográfico agrícola, ok? Eles vão perceber que geografia e história andam de mãos dadas. Então, é uma matéria quase junta. Humanas é uma coisa assim, né? É um balé cósmico do conhecimento. É uma coisa assim, o ser humano age na Terra, e aí as coisas se transformam, e aí a história muda, e a Terra muda junto com ele, porque ele transforma a Terra. E é uma loucura. Sacaram? Beleza? Então, é isso. O povo do bem, postem lá, postem lá, hashtag vamos de humanas e hashtag vem certificado. Hoje você não vai sair daqui sem saber o que é espaço geográfico agrícola e sem saber diferenciar agricultura familiar de agronegócio. Pode postar lá. Você não vai sair dessa aula sem saber essas três coisas. O que é espaço geográfico agrícola e o que é agricultura familiar e agronegócio. Fechou? Então, eu vou fazer o DEB, você vai tirar a foto, vai colocar a hashtag, você vai tirar um print, tá? Eu vou fazer o DEB, você vai colocar ali, hashtag vamos de humanas e hashtag vem certificado. Beleza? Um, dois e já. Vai. Estátua? Foi? Beleza? Gente, bora lá então. O que é espaço geográfico agrícola? Quando alguém fala assim, nossa, eu tenho uma terra lá em casa e assim, eu queria produzir nela, mas é um espaço muito pequenininho. Eu acho que talvez não sirva para eu poder produzir nela, certo? Mas aí ele fala, não, produz. Porque você consegue pelo menos sobreviver com esse espaço para você plantar? Ah, consigo. Mas você pode parar de trabalhar, de fazer outras coisas, consegue viver só da agricultura? Não. Ah, então não é espaço geográfico agrícola. Por quê? Porque o espaço geográfico agrícola, pessoal, é um espaço que o homem modificou, mas ele modificou para duas coisas, com dois objetivos. Qual que é o objetivo desse espaço? Qual que é? A agricultura familiar, certo? E o agronegócio. Então, vamos colocar aqui, vamos responder. Se alguém perguntar o que é espaço geográfico agrícola para você na rua, você vai falar aqui, ó. Espaço modificado pelo homem, mas no campo. Ok? Beleza? Então, a geografia estuda basicamente isso. O espaço geográfico agrícola é o espaço que é modificado pelo homem constantemente, ok? E ele não, né, não necessariamente vai ficar nas cidades, certo? Ele vai ter uma produção rural, ok? Beleza? Tranquilo? Então, é separado ali a parte da casinha bonitinha do espaço geográfico agrícola. São duas coisas diferentes, ok? Estou super cansado, desde as quatro da manhã acordado, não pergunto. Opa! E sim, ó. Gente, é disso que a gente precisa. Pessoa motivada, entendeu? Rumo ao certificado. Aqui, ó. TI, beleza? Vem certificado. Pessoal, tranquilo aqui, ninguém tem dúvida, podemos seguir? Então, gente, agora que a gente sabe que o espaço geográfico agrícola, né, ele é o espaço que é modificado pelo homem no meio rural, no campo, certo? Que é o objeto de estudo da geografia. A gente tem que perguntar o seguinte. Qual que vai ser o objetivo desse espaço? Vai lá. Gente, o que vocês acham? Para que vocês acham que é voltada a agricultura familiar? Vai lá. O que vocês acham? Vamos lá. Doli uma, doli duas, doli três. O pessoal está mandando boa noite ainda. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Wagner. Seja muito bem-vindo, Vitória, Franciele, Isa Fonseca, Maria Miranda, Thales. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Gente, respondam nos comentários aí. O que vocês acham? Para que vocês acham que é voltado? Qual que é o objetivo da agricultura familiar? Vamos lá. Ó, no quadro já tem aqui umas dicas, hein? Hã? Hã? Vamos lá? Boa noite, Pio. Tá. Horta, ó. Muito bem. Mandou bem, mandou bem. Terra rica para... Pessoal, Horta, Vini Cardoso, você já tem meio caminho andado. Por quê, pessoal? Agricultura familiar, ela vai ser voltada aqui, ó, tá? Para subsistência. Beleza? Subsistência. Agora eu quero que vocês respondam realmente para mim. Vai. Sem fugir. Responde para o prof, responde para o palo aqui, ó. O que que é subsistência? Isso aqui vocês precisam saber. Subsistência. Dividir a palavra. Tá com dúvida? O segredo em humanas é dividir a palavra. Vai lá. Subsistência. Subexistir. Existir. Subexistir. Subsistência. Subexistir. Vai lá. Hã? 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 Subsistência sobrevive da própria agricultura. Top de linha. Muito bem, Elisabeth. Perfeito. Então, pessoal, vai ser uma agricultura voltada? Apenas para poder sobreviver. Certo? Ela não vai visar vender para os outros. Não vai visar ficar trocando mercadoria. Não. Ela vai produzir para ela comer. É a agricultura ali, ó. Que vai na mesa dela. Vai tomar o café da manhã bonitinho, né? Vai fazer o seu almoço, a sua janta. Vai alimentar a família. Então, subsistência é isso. Certo? Tá? É para sobrevivência. Beleza? Não tem erro. Sobrevivência. Não tá avisando lucro. Não tá avisando vender, ganhar rio de dinheiro. Não. É para comer. É para satisfazer as suas necessidades. Yami, yami. Né? Muito bem? Tranquilo? Top de linha? Fechou? Ok? Tudo que planta para comer e sobreviver. Perfeito. Consumo próprio. Gente, vocês estão demais. Demais. Perfeito. Sustentando a família para sobreviver. Perfeito. 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 Manda um abraço para Nova Friburgo. Agora vocês estão mais devagar. Dá tempo de eu ler, né, Diogo? Que antes o pessoal tá, 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 tá. A metralhadora. Né? Tem aquela música. Pega a metralhadora. Um monte de boa noite. Vamos lá. Então, um abraço para Nova Friburgo. Vamos seguir. Gente, então, agricultura familiar voltada para a subsistência. Beleza? Que é a sobrevivência. Sem problemas. Não só isso. Não só isso. Ela não só vai atender as necessidades da família, né, que sobrevive da agricultura, mas, dependendo do tipo de agricultura que a gente vai ter, ela também vai abastecer o mercado interno. O que é isso? Vai vender ali para a cidade vizinha ou vai abastecer de produtos a própria cidade, certo? Vai abastecer ali a própria região que ela tá. Então, é um consumo também voltado para o mercado interno do país, ou da cidade, ou da região. Tranquilo? Tá? Então, a agricultura familiar, ela também pode não só ser voltada para a subsistência, mas ser voltada para o mercado interno. Sacaram? Beleza? Vamos lá, então. Nós temos três tipos de agricultura aqui, tá? Agricultura irrigada ou risicultura. Professor, risicultura não vou lembrar, vai sim. Quem aqui come aquele grãozinho branco, gostoso, né? Na época dos bandeirantes, a gente inventou ele no modo carreteiro, você coloca ali, coloca perna de porco, linguiça, um monte de coisa, salsinha, cebolinha, coloca tudo, coelho no meio, coloca tudo, certo? É o arroz carreteiro. Então, você vai lembrar de risicultura, porque ela foi desenvolvida, pessoal, para cultivar o arroz e só o arroz, certo? Então, risicultura é a agricultura irrigada, então são vários degrauzinhos assim, certo? Vários degrauzinhos assim, cheios de água, bem alagado, certo? Plantando ali os gramas de arroz, tá? Ela pode ser tanto para a subsistência e tanto também para o mercado interno, mas ela é mais voltada para a subsistência, para a própria população, para a própria comunidade que vive e cultiva aquela terra ali. Ela é muito comum na China, tá? Muito comum na China, onde surgiram esses degraizinhos nas montanhas, onde eles cultivavam o arroz. Perfeito ou não? Vargem Grande Paulista, tamo junto. Frango? Será que ele está me chamando de frango ou será que ele está... Será que ele quer frango? Não estou entendendo. Frango no arroz. Frango no arroz. Ah, no carreteiro. Muito bem, garotinho. Marley Horn Colombo. Colombo. Colombo já é o Cristóvão Colombo, né? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então, agricultura é a risicultura irrigada, beleza? Risicultura, arroz, não tem como errar. Risicultura, arroz, arroz, risicultura, risicultura, arroz, arroz, risicultura, pensou, risicultura, pensou, arroz. Certo? Beleza? Tranquilo? Top. Cinturões verdes. Gente, cinturão. Para lembrar de cinturão, pense então que é um cinto bem grande, só que no meio desse cinto vai a cidade. Ou seja, o que vai acontecer? São plantações ao redor da cidade, certo? São os Green Belts, certo? Os cinturões verdes, eles vão ali, portanto, abastecer o mercado interno, tá? Principalmente isso, aqui ó, abastecer o mercado interno. Então, olha, fala para mim, na sua cidade, vocês têm algum estabelecimento que por acaso receba produtos aqui, ó, dos Green Belts, dos cinturões verdes? Fala para mim, converse comigo. Qual estabelecimento na cidade de vocês, que vocês acham que recebe produtos aqui cultivados no modo Green Belts, né? Cultivados no modo cinturão verde. Conta para mim, conta para o prof. Vamos lá. Nossa, que nome. Não fique, não fique, não fique aflita. Cinturões verdes. Vai aparecer como esse nome. Eu coloquei Green Belts porque aparece junto também no enunciado às vezes. Não vai aparecer Green Belts sozinho. Isso eu posso garantir para você, tá? É porque é um nome comumente também chamado em inglês. Beleza? Ok? Tá? Então, só grava que é cinturão verde. Vai aparecer Green Belts junto. É para vocês não estranharem. Vamos lá. Pois sou da roça. Aquele abraço Josiane. Então, ela vai saber bastante coisa aqui. Central de abastecimento. Feira livre. Opa! Aí eu gostei, hein? Pensou? Esse Green Belts. Pensou a cinturão verde. Pensou Feira Livre. Muito bem, tá? Então, o que vai acontecer? Esses cinturões verdes ao redor das cidades, eles vão abastecer a feirinha que você vai lá comer o pastelzinho, comprar uma cenoura, comprar uma couve, fazer aquele suco detox, bala, para desintoxicar, tirar as tiriças, a zinhaca do corpo, certo? Então, exatamente. Mercado Central, muito bem. Mandou benzaço. Sacolão, perfeito. O que mais a gente tem? Quitanda, quitanda. Supermercado, aí vai depender, porque se for supermercado, ele é muito grande. Então, geralmente, ele vai pegar produtos vindos do agronegócio, mas também pode pegar daqui. Mas, geralmente, os cinturões verdes, dependendo do tamanho, eles vão abastecer mais o que? Porque, pessoal, o produto que vai no cotidiano ali, no dia a dia das casas, certo? Mas ele também pode abastecer supermercado, então tá certo, ok? Vamos lá, feiras livres, supermercado, sacolão, frutaria, perfeito. Então, tá certo, vocês gravaram. Greenbelt, comida do cotidiano, né? Você compra na vendinha ali, compra no mercadinho, perto da sua casa, na feira, no sacolão. Top? Tranquilo? Muito bem. Gente, e por último aqui, a horticultura. Essa aqui, ela é voltada, pessoal, pra abastecer, portanto, abastecer ali a família apenas. Então, ela não visa o lucro, tá? Ela não visa o lucro. É aquela pequena horta que você pode ter na sua casa, só que só pode falar que você tem uma horticultura de subsistência se você viver, sobreviver apenas dela, tá? Você tem ali um pequeno espaço de planta, tá, beleza, você tem uma maior hortinha. Você não pode falar que você tem ali uma horticultura de subsistência, porque você não depende dela pra sobreviver. Você consome outros produtos, ok? Beleza? Então, a horticultura é a pequena horta da família, tá? Cinturões verdes, tá? Vão também usar mão de obra familiar. Podem gerar o excedente de capital, professor. Professor, o que é excedente de capital? Meu Deus! Calma, 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 calma. É isso aqui, ó. É isso aqui, garotinho. É o lucro, tá? É o lucro, beleza? Isso aqui é só um termo técnico pra dizer que esses cinturões verdes, se eles vendem pro mercadinho, se eles vendem ali no sacolão, se eles vendem ele, portanto, na quitanda, eles vão gerar um pequeno excedente de capital, um lucrozinho. E esse lucrozinho que vai gerar, o proprietário e a família dele vai usar pra investir, pra produzir mais, pra poder se manter, sacaram? Tá? Beleza? E, pra gente fechar, a agricultura irrigada, que é a risicultura, ela tem pouca tecnologia. Pensa lá, então, nos chineses cultivando arroz. Não tem porquê gastar horrores, colocar colheitadeira, colocar drone pra fiscalizar a produção, não tem. É muita grana, não tem porquê. Não tá visando lucro, certo? Então, pouca tecnologia e muita mão de obra. Pense no monte de chinês colhendo arroz ali, ó. Colhendo, 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 colhendo. Beleza? Tranquilão? Alguém aqui viu algum filme que tinha aqui, ó, tinha aqui um cenário em que aparecesse a risicultura, agricultura irrigada? Hã? 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 Último samurai que não assistiu ninguém? Mulan? Mulan? Mulan que assistiu? Mulan, Mulan? Mulan é sacanagem, vocês não terão assistido Mulan, hein? Ah, pelo amor de Deus. O cara mandou, opa, esse dinheiro aí, Wesley, é pra gente que tá vendo esse dinheiro aí? Ele mandou um monte de dinheiro, mandou em dólar, mandou em euro, mandou em yen, mandou em tudo. Tem até cartão de crédito ali. Mestre das Armas, aparece o pessoal cultivando ali na China, muito bem, perfeito. Oi? Rambo 4 aparece também, muito bem, muito bem, perfeito. Gente, vamos lá, Mulan, Rambo 3, ele falou ali, Rambo 3, Marcão, perfeito. Aquele abraço, garoto. O Japão tem muita plantação de arroz, perfeito. Gente, essa plantação aqui, agora uma curiosidadezinha, ela aparece, pessoal, onde tem montanhas, onde tem muito declive, não tem como você ter uma plantação rasteira, planificada, de superfície. É um cultivo que tem que ser em degraus, porque é o jeito que dá pra ser feito, sacaram? Então, por isso que, por ter só como cultivar um produto, é que vai ser também voltado ali, pessoal, apenas para subsistência. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu? Top de linha, podemos falar? Vamos lá? Gente, outra coisa, aqui embaixo, no link da descrição, no final da aula, meus queridos, minhas queridas, vocês vão ter, então, como baixar o nosso curso gratuito da Maratona TE, pra vocês fixarem o conteúdo. Vou fazer o DEB de novo, agora eu sei que chegou todo mundo, não adianta me enganar, todo mundo chegou, cheguei agora. Não, o pessoal tá tudo aí já, já faz tempo que começou. Então, eu vou dar o DEB, e ó, o DEB tá apontando pra onde? Pro certificado, exatamente. Então, posta lá, vou dar o DEB, vocês postam. Vamos, Gilmanas, e vem certificado. Ah, e marca o prof, hein? Marca o prof que eu reposto, ó, MV Paladino. Fechou? Vamos que vamos. Um, dois, três e... Ó. Bora! Vamos lá. Gente, seguindo, então, terminamos aqui a parte da agricultura familiar. Perfeito? Tranquilo? Zero bala? Sem, 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 sem grilo, né? Perfeito. Top. Fechou. Vamos lá, então. Agora a gente vai entender. Ah, e será que... Não, será que... Gente, vocês vão tirar print, tá? Tirem o print, vocês vão poder assistir aula de novo. Assiste de novo pra tirar print, tá? Dá o like no vídeo aí, já descamba o like. Senta o dedo no like aí pra gente, vai? Senta o dedo no like, isso aqui é feito pra vocês. Quem não conseguiu tirar o print, depois assiste de novo, tira o print e passa pro caderninho. Porque quando você tira o print mágico e você passa pro caderno, você aprende de verdade. Não tô zoando, não é brincadeira. Você aprende de verdade, porque você tá treinando o seu cérebro, você tá reproduzindo com as suas próprias, né? Suas próprias mãos o que você viu. Então você tá fixando. É impossível você não aprender se você tirar o print e passar pro caderno. Fechou? Vamos lá, então. Ipa, apaguei aqui o vem certificado. Aqui não pode acontecer, não, ó. Certificado tem que vir, pô. Tá maluco? Qual que é a chance? Aqui, irmão, ó. Vem? Vocês querem que venha certificado? Então mete a hashtag lá, a hashtag venha certificado. Dá pra ler aí, Joe? Dá. Tá uma porcaria, dá pra ler, né? Vambora, então. Marca o prof lá, MV Paladino, beleza? Bora lá, galera. Gente, tem um sisteminha aqui que é importante vocês entenderem. Esse sisteminha aqui, ele aparece tanto em Geografia, tá? Tanto em História, beleza? Ok? Então já vai colocando na sua cabeça que o Plantation é algo que vocês vão levar no coração de vocês pra fazer a prova. Certo? E ele é muito facinho de entender. Não tem erro. São três pilarezinhos, três pilarezinhos, três coisinhas básicas que vocês vão saber. Guarda no fundo o coração pro prof. Por favor, hein? Ó, monocultura que eu já expliquei, tá? Cultivo de um produto só, mas ela é a monocultura de exportação, portanto voltada para o mercado externo. Certo? Eu quero que vocês me falem agora quem lembra, quem consegue me dar um exemplo aí de algum tipo de monocultura de exportação da história do nosso país. Um, dois, três e foi. Ó o Deb. Tami, vamos lá. Plantations. Esse é isso, ó. Pra lembrar, pra lembrar aqui, ó. O Plantations, vamos lembrar do Reboleixion. Lembra do Reboleixion? É o Plantations, é o Plantations, é o Plantations, é o Plantations. Monocultura, monocultura. O que mais? O que mais? Cana-de-açúcar, muito bem, acertaram. Cana-de-açúcar durante a colonização, certo? Muito bem, colonização do Brasil. Cana-de-açúcar. Alguém falou soja, muito bem. Soja também é usado. O que mais? Café. Perfeito, perfeito. Café. Ah, o pessoal tá bem demais. O pessoal tá top. Perfeito, gente. Principalmente, pessoal, o que foi usado na história do nosso país foi a Cana-de-açúcar inicialmente e depois o café. Brasil só é Brasil hoje. Só desenvolveu, né, o tanto que desenvolveu. Julguem vocês se bem ou mal, né? Mas como se desenvolveu até hoje? Por meio do Plantation, tá? Por meio do Plantation da Cana-de-açúcar e depois o café. Beleza? Tranquilo? A gente vai começar a diversificar a nossa produção só depois quando o café entra em crise. Mas isso aí é assunto para outra aula. Tá? Pessoal, então monocultura de exportação. Muito bem, acertaram. Outra palavrinha aqui, ó, que vocês vão guardar, por favor, no coração de vocês. Latifúndios. Professor, eu não sei o que significa latifúndio. Sem crise. Abençoado. Latifúndio. Divide a palavra, é igual sempre ensino. Lati. Vem de latido? Não. Vem de lado. Lado. O que que faz quando você olha para um lado? Você coloca a mão aqui. O que que você faz quando você olha para o outro lado? Você coloca a mão aqui. Então é uma terra grande ou pequena? Responde, abençoado. Grande, enorme. Então são grandes plantações, são grandes extensões territoriais. É um espaço geográfico, agrícola enorme. Então latifúndio são grandes propriedades. Beleza? Segundo pilarzinho então que nós vimos. Latifúndio. Beleza? E por último aqui pessoal, muito usado, tá? Muito usado para poder manter esse sistema. Era mão de obra escrava. Exatamente. Exatamente. Como é que você vai conseguir manter tanta gente trabalhando empregada? Não tem como você pagar o salário de todo mundo se é tanta gente. Porque, ó, pensa o seguinte. Você vai produzir para exportar? Você não vai exportar uma garrafinha desse tamanho aqui para o outro país. Você vai exportar um container, uma quantidade, quase o tamanho desse prédio aqui, gente. É muita coisa. São quantidades absurdas que vão para fora. Então para compensar, para compensar esse trabalho todo, não tem como você pagar. Certo? Você vai falir se pagar toda essa galera. Então a mão de obra vai ser escrava. E ela vai ser usada principalmente, principalmente, abençoado, certo? Durante o imperialismo, tá? Usada durante o imperialismo, imperialismo europeu. Professor, o que é imperialismo europeu? Abençoado, acabei de falar ali no começo da aula. É o quê? Nada mais é do que o momento em que os países europeus, eles iam, tá? Os países europeus, eles iam para outros lugares, iam para novas terras e colonizavam essas terras. Imperialismo. Eles criavam, literalmente, impérios, né? Criavam as colônias, certo? Iam, iam, né? Eles iam colocar os seus tentáculos por todos os lugares onde eles passavam. E eles criavam aqui, portanto, as colônias de exploração usando aqui o sistema latifundiário voltado para a monocultura de exportação, para poder lucrar bastante. Fechou? Tranquilo? Gravou? Bora que bora, então. Toma uma água aqui. Até nos dias de hoje ainda tem escravidão. É verdade, Tânia. Falei isso em umas aulas atrás aí. Os latifundiários eram os donos de terras. Perfeito. Quem falou isso aqui? Deusdete. Um beijo para você, Deusdete. Perfeito. Tá? O latifundiário... Tá? Vou colocar até aqui, então. Latifundes o quê? São o quê? Grandes propriedades. Fechou? Ó, ó, grandes propriedades. Sem crise? Tranquilos? Então, plantation, pessoal, vamos lá. Monocultura de exportação, tá? Então, só um produto, beleza? Voltado para o mercado externo, em grandes propriedades, grandes latifúndios, e a mão de obra escrava. Beleza? Tranquilo? Usada principalmente durante o imperialismo europeu, quando os europeus criavam várias colônias, em vários lugares do mundo. Ok? Muito bem? Debs? O cara gostou de fazer o deb. Sim, eles não haviam produção. O trabalho era grátis, assim como as aulas terminam seus estudos. Analogia boa pra caramba. Mas a gente faz isso aqui, pessoal, pra vocês. Ok? É pra vocês. É pra ajudar você, ó. Aí pra onde? Vem, certificado. Vou dar mais um deb, você tira o print e posta quem não fez ainda, hein? Marco o Profit lá, ó. Marco o Pala, tá? Um, dois, três e... Ó, certificado. Hã? Ó, certificado. Hã? Foi? Bora? Então, bora que bora. Gente, entendemos o plantation. O plantation vai aparecer na tua prova? Tanto na parte de história como de geografia. Pode até aparecer em outras questões, inclusive. Como exemplo, né? Por exemplo, pra poder calcular ali em matemática, produção. Pode aparecer, sei lá, pode aparecer em que mais? Falta a matéria. Pode aparecer em ciências da natureza também. Falando, sei lá, sobre a semente. Então, é importante entender em ciências humanas o que que o ser humano passou, o que que ele produziu durante a história dele. Tranquilo? Fechou? Vamos lá. Ainda hoje somos escravos, escravos políticos. Antônio Norberto, aquele abraço. Sabina, professor, professor, professor. Vamos lá. Professor, fala agricultores, produtores de tabaco também. Nossa, cara, garotinho, você me fez lembrar de uma coisa. Lá na guerra de independência dos Estados Unidos, os produtores, os colonos que conseguiram a independência da Inglaterra, eles eram produtores de tabaco. Tabaco, arroz e tecido, certo? Tecido, tabaco, arroz e tecido. Exatamente. Beleza? Então, o latifúndio, a mão de obra escrava e a monocultura, ela pode ser para vários cultivos diferentes, mas sempre vai ser só aquele naquela porção. Então, por exemplo, o de tabaco vai ser só tabaco. O arroz, só arroz. O café, só café. Beleza? Grava isso aqui no teu coração. Beleza? Fechou? Vamos lá, então. Gente, estou muito feliz, vamos gravar 5 horas de live hoje, o pessoal aqui já, eles já se prepararam psicologicamente, tá? E vai ser igual aquela live do Wesley Safadão, vão ser 9 horas de live, tá? A gente só para na hora que ficar de dia, aí a gente para, fechou? O Matheus ali está fazendo uma cara legal para mim, tá? Muito algodão, foi verdade, faltou algodão, desculpa gente, ó, algodão. Gente, o pessoal está muito bem, está bem demais. Mas algodão também era produzido mais lá nos Estados Unidos, hein? Está lá nos Estados Unidos. Só depois começa a vir para cá, tá? Perfeito, então. Algodão é um ótimo exemplo. Vocês estão bem demais, né? Certificado já é realidade. Gente, seguindo, vamos entender o que agora? O que é? Agora, na hora que nós entendemos o que é agricultura familiar, quais são os modos de produção da agricultura familiar, né? Os objetivos da agricultura familiar, que é fácil, que é tranquilo. Aprendemos sobre o plantation, que foi um sistema muito usado na história da humanidade, na história do mundo, principalmente aqui durante a colonização de outros continentes, de outros povos, né? Durante o imperialismo europeus, ok? Beleza? Tá? Então aprendemos sobre o plantation. Vamos lá, bora! Pessoal, eu falei aqui que vocês não iriam sair daqui, aliás, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu quero usar o quadro inteiro, quero ter à disposição esse quadro como se fosse um latifúndio, enorme, só para mim. Ó, faz o seguinte, vou dar uma chance para eu tirar o print mágico com o professor aqui, ó, vai. Ah, marcou? Quer de novo? Foi? Marca a gente lá. Vou apagar, hein? Depois, se não conseguiu tirar o print, assiste a aula de novo, que não morde, tá? E aí vocês printam e passa para o caderno, meu abençoado, tá? Passa para o caderno. Vamos entender agora o que que é o agronegócio, olha só, agronegócio, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, quero que vocês me falem nos comentários algum exemplo de empresa agrícola, ou melhor, o que que vocês acham, do que que se trata o agronegócio? Você faz para o professor, ó, falar, desafio, hashtag desafio, igual o Bura faz, ó, hashtag desafio. Tô nem aí, vai, ó, desafio. Coloca ali, define agronegócio em uma palavra, vai, um, dois, três e vai, quero ver. E o pau-brasil? Gente, dúvida legal. Natália, muito bem, aquele abraço, aquele grande beijo. Seguinte, o pau-brasil, ele foi extraído, ele foi extraído da terra, ele não foi produzido, não foi cultivado, não foi plantado, né, pegou o escravo lá, mandou arar a terra, plantar o pau-brasil, tirar, plantar, não, 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 não. O pau-brasil, ele só foi extraído, era uma árvore grossa, com o tronco vermelho, avermelhado, certo, né, quase ferrugem, que você, eles extraíam, certo, da terra para poder produzir, fazer móveis, usar como, né, como, como proteção para as, né, para os cercamentos que eles faziam, a tinta desse pau-brasil que soltava, era levada lá para a Europa para poder pintar os tecidos, a seda, certo, né, os índios passavam aqui na cara a tinta para pintar, certo, eles só tiraram da terra, eles não produziram pau-brasil, o pau-brasil já estava aqui, as árvores já estavam aqui, tudo bonitinho, eles só pua-puba, extraíram, tá, então não foi cultivado, beleza? Muito bem, povo do bem, vocês vão definir para mim o que é o agronegócio, comentem lá, negócios na agricultura, falou duas palavras, Gina, mas tá bom, valeu, comércios, tem a ver, muito bem, exportação de vários produtos agrícolas, esse aí falou várias palavras, mas acertou, perfeito, economia agrícola do Brasil, muito bem, a China é a maior parceira comercial no nosso agronegócio, vocês estão muito, vocês estão uns monstros hoje, o que que é isso? Perfeito, perfeito, gente, então o agronegócio, pessoal, primeiramente ele vai funcionar a partir, então, de uma empresa agrícola, uma não, várias empresas agrícolas, certo? Vamos entender aqui, então, para uma empresa ser chamada de empresa agrícola, ela precisa corresponder a alguns critériozinhos, certo? Quais são, quais são esses critérios? Meu abençoado, fala para mim, fala para o prof, vamos de humanas bem certificado, abraço Silvino, produtividade, muito bem, certo? Tem a ver, cooperativa, cooperativa, mas pensem bem, cooperativa são várias empresas juntas, certo? Várias empresas agrícolas, muito bem, geração de empregos, gera emprego também, perfeito, usina de produção de álcool, olha só, aquela que vai plantar crânio de açúcar, vai vender o etanol ali para aquele postinho daquela bandeira que você já sabe que você passa, né garotinha? Vocês estão perfeitos, estão vendo que o humano está na vida de vocês? É só perceber, você sabe o que é empresa agrícola? Você sabe já, está dentro de você, você só vai fazer o quê? Pumba, colocar ali na prova, tirar ali, pumba, colocou, está dentro de você, está pronto, porque você vive isso garotinho, tá? Então relaxa, vem comigo, primeiro, primeiro, primeiro critério, tá? Ela tem que ser uma unidade, tem que ser uma unidade técnico, técnico econômica, o que que significa isso, Pala? Ai, Pala, vocês veem que esses termos difíceis aí, cara, assim não dá, calma filho, calma abençoado, ó, presta atenção aqui, ó, presta atenção, vem comigo. Técnico econômico, técnico, tem a ver com o quê? O que é uma pessoa que tem técnica? Tem habilidade, tem a malemolência de fazer o negócio, tem a sabedoria, né? Sabe ali como produzir, a técnica, e essa técnica depois ela vai se tornar tecnologia. Certo? Então, ou seja, é uma unidade que produz alguma coisa, que tem conhecimento, que tem habilidade para fazer alguma coisa, certo? Então é técnico econômica, ela usa habilidade, certo? Ela usa essa capacidade para atingir objetivos o quê? Econômicos, atingir o objetivo o quê? Do lucro, certo? Então ela visa, ela visa, ela visa o quê? Ela visa lucrar, certo? Ela visa lucrar por meio do que vocês colocaram aqui, meus queridos, do comércio, a agroexportação, o agronegócio, tá? Então, unidade técnico econômica é essa, essa unidade que vai produzir para lucrar. Só que, tá, então quer dizer que uma unidade que produz para lucrar, então pode ser a fábrica de sapato? Não, né garotinho? Não vai. Por quê? Além dela ter os seus objetivos determinados, tal, que geralmente são objetivos do quê, pessoal? Econômicos, certo? Aumentar a produtividade, aumentar o lucro, certo? Dobrar as metas, aquelas metas que vocês já sabem, vocês que trabalham em empresa, vocês que têm empresa, vocês que estudam também comigo, vocês vão saber que o objetivo do comércio é gerar o lucro, ok? Então, vamos lá, para a empresa ser agrícola, tem que então ser uma unidade técnico econômica, certo? Com objetivos determinados, ok? Aí que vem o pulo do gato, tá? Perdão, isso. Eles devem aqui agora, para poder ser uma empresa agrícola, tem que produzir um, pelo menos um, ou mais, ou mais produtos agrícolas, não só agrícolas, né? Pode ser agrícolas ou agropecuários, garotinho. Apecuária, certo? Então, pode não só cultivar, não só cultivar plantas, né? Sementes, etc, por aí vai, mas ela também pode criar animazinhos, né? Pode criar ali os franguinhos para consumir, certo? A empresa que cria, por exemplo, cria frangos para poder produzir ovos. É uma empresa agrícola, certo? Porque ela mexe com agropecuária, ok? Que é de animal. Ou ela pode fazer, por exemplo, a empresa que produz lá a cana para poder virar o etanol nosso do dia a dia. Ela também é uma empresa agrícola, certo? Não vou falar bandeira aqui para não fazer propaganda para ninguém, né? Enquanto não pagar nós, a gente não faz propaganda, não. A gente tenta não fazer. Beleza? Muito bem, Flávia. Criação de gado na agropecuária. O frango que a gente come. Muito bem. Milho e suíno, né? Respectivamente. Agrícola e também pecuário, né? O milho agrícola e o suíno pecuário. Perfeito. Vamos criar bois. Eita. Gado de corte. Porcos. Muito bem. Latir. O que é latir? Elisabeth, me explica o latir aí depois, nos comentários, querida. O sapato está indiretamente envolvido, pois tem couro do gado. Olha só, o pessoal tá que tá, porque eu já falei algumas vezes ali do processo de produção, né? Do gado que seca, tira o couro, transforma no sapato. Também tem a ver. Mas daí é só a empresa que cria o gado. A empresa que vai produzir o sapato não é a empresa agrícola. Mas você tá certa, ela tá indiretamente envolvida. Mas ela não é diretamente podendo ser chamada de empresa agrícola. Beleza? Tá? Então bora. Gente, faltam mais três tópicos pra gente poder entender o que é uma empresa agrícola. Certo? Ela vai ter que atingir ou ultrapassar, tá? Atingir ou ultrapassar, vamos ver se dá pra copiar, não, não, vamos lá. Uma certa, uma certa área determinada, tá? Mas daí, pessoal, entra naquela questão dos ISOs, né? ISOs lá são os protocolos, são aquelas normas que tem que seguir pra poder ser chamada de empresa agrícola. Certo? O que vocês tem que saber não é a quantidade, não é a área em metros quadrados, não. Não, não sofre. Não sofre, tá? Você só precisa saber que ela tem que atingir uma área determinada. Beleza? E não é você, não sei o que vai determinar essa área. Fechou? Tranquilo? Beleza? Então atingiram uma certa área determinada, certo? E essa área tem que ser dela, ok? Ela tem que ser dela, muito bem, tá? Tem que, portanto, pertencer a ela. Quarto. Pessoal, ela tem que possuir uma gestão única. Professor, então você quer dizer que se uma empresa é dirigida por várias pessoas, ela não é uma empresa agrícola? Não, eu não falei isso. Uma gestão pode ser feita por várias pessoas, mas que correspondem a um grupo, que correspondem a uma empresa, que correspondem a um escritório, né? Certo? Então é uma empresa que pode comandar uma empresa, mas ainda assim é uma empresa só, é uma gestão única. Agora, se são várias empresas que administram essa empresa, então ela não tem uma gestão única, certo? Ela pode fazer parte de uma cooperativa, mas ela não é uma empresa agrícola sozinha. Sacaram? Beleza? Então tem que ter uma gestão única. Fechou? Tem gente rindo, mas movimenta... Muito bem, vocês sabiam que o país, a base da economia dele é a agroexportação, né? Vocês sabiam disso, né? Exatamente, abençoado. A base econômica do país, ela se desenvolveu, certo? Graças à agroexportação, graças ao grande latifúndio, ok? Beleza? Os processos que isso envolve são outras questões. Mas a base da economia do país é hoje a agroexportação. Tranquilo? Fechou? Bora então. Gente, quinto e último, quinto e último, quinto e último. Essa é fácil, ó. Sabe quando você tá viajando? Você tá viajando, pega ali a estrada, não sei das quantas, vai lá pra praia de repente, ou sei lá, tá voltando pra casa da mãe, casa do pai, casa da sogra, sei lá. E aí você passa e vê aquela empresa com aquele logo, com aquele cheirinho, certo? Você consegue identificar onde ela tá e consegue saber que empresa é aquela. Não consegue? Consegue? Consegue, não consegue? Ou seja, esse fator de você olhar pra ela e saber do que se trata aquela empresa e saber o que ela produz e saber que ela fica bem ali, faz com que ela seja também uma empresa agrícola. Portanto, ela tem um local determinado, determinado e o quê? Identificável. Você olhou, bateu o olho e identificou. Lerê? Tranquilo? Sem crise? Fechou, garotinho? Beleza? Então, explicando aqui, agronegócio, pessoal. Primeira coisa, então, tem que ser uma unidade técnico-econômica, certo? Com objetivos determinados, né? Então, tem tecnologia e tem objetivo de lucro, tá? Produzir um ou mais produtos agrícolas. Podem ser produtos vegetais, podem ser vindos de plantas ou podem ser pela criação de animais, certo? Suínos, bovinos, caprinos, por aí vai, beleza? Atingir ou ultrapassar uma certa área determinada, ok? Uma gestão única, apenas um grupo ou empresa, certo? Que comanda, que gere aquela empresa, certo? Que gere aquela produção. E a quinta, tem um local determinado e identificável. Você bateu o olho, você sabe que aquela empresa fica ali e produz aquele produto. Tranquilo? Top? Fechou? Gente, agora eu quero que alguém me dê algum exemplo. Vamos lá, Diogo. De empresa agrícola. Vamos que vamos, queridinho. Ó, vou dar o débito de novo, hein? Vem certificado, vai. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Vamos, garotinho. Quero que eu coloque nos comentários aí. Agroetec e agrotudo. Muito bem, muito bem. Aí tem empresas que vão desenvolver tecnologia só para produção. Mas se ela não produzir um produto agrícola ou da pecuária, ela não pode ser chamada de empresa agrícola, tá? Mas se ela, além de incentivar pesquisa de tecnologia para produção e também produzir algum produto aqui, ó, do meio rural, do meio do campo, certo? Ela pode ser chamada, sim, de empresa agrícola, tá? Vamos lá. Aula tem participação dos alunos. É lógico que tem avicultura. Perfeito. Um ótimo exemplo. Seara, Perdigão. Perfeito. Frimesa. Maravilha, gente. Maravilha. Eu não falei que eu não ia fazer propaganda, mas não tem como, né? A gente precisa que vocês participem com a gente aqui. Eu quero saber se vocês estão aprendendo. Certo, abençoado? Muito bem. Perfeito. Usina de cana. Casa de ração. Muito bem. Banco Nordeste. Banco Nordeste mexe com... Confesso que agora você pegou eu. Banco Nordeste... Ele mexe, verdade. Ele mexe. Mexe com soja, né? Perfeito. Muito bem. Tá certo. Muito bem. JBL. JBL é aquela caixa... É daquela caixinha de som que você fica aqui, ó. Essa, essa? Tá falando? Não, tô brincando, cara. Eu acho que é J o quê? É J... Ai, rapaz. Aquela da carne, né? É J alguma coisa. É JBS. Não, JMS... JBS? Não é JBS. É JBS. JBS. Muito bem, Tânia. Aquele abraço, Tânia. Beijo no coração. Muito bem. Coca-Mar. Tratores. Os tratores fazem parte da tecnologia para poder ajudar na produção. Perfeito. Mandaram bem. Mandaram bem. Corem, produtos de agricultura animal. Perfeito. Frigoríficos. Frigoríficos a gente não pode dizer, porque o frigorífico ele vai ser uma unidade, mas ela é focada na cidade, tá? Ou pode ser até no campo, só que ela vai receber já o boi, já ali, só para ela cortar, tratar do produto e levar para açougue. Ela não vai ser responsável por lá alimentar o boizinho, né? E levar ele para outro lugar do pasto, com um pasto legal para ele poder comer a grama. Não vai lá colocar o hormôniozinho no boi para o boi crescer, ficar monstro, ficar igual o Gabriel, né? De natureza, certo? Se ela não vai cuidar do boi, ela não é empresa agrícola, tá? Ela só está comprando ali a carne para poder depois transformar naquele pedaço de filé mião que você compra no mercado. Está baratinho hoje, né, Dio? Está baratinho. Estou zoando, tá? Sacaram, gente? Beleza? Pulverizador. Rapaz do céu. José Corsina, aquele abraço. Gente, vamos fazer exercício, então? Para dar aquela fixada monster que a gente gosta? Vamos lá. Questõezinhas agora, doenseja, saindo no capricho. Ó, marca o prof lá, hein? Vou dar um Vzinho aqui, ó, você marca a gente. MV Paladino. Vamos de humanas e vem certificado. Fechou? Bora que bora? Vamos lá. As empresas que fazem álcool e biodiesel, perfeito, muito bem. Perfeito, perfeito. Pode ser chamada de empresa agrícola também. Aquela que vai plantar, tá? Plantar e vender a cana. Não a que vai transformar. Dificilmente a que faz um processo, vai fazer todos, tá? Vai fazer todos. Então tem a que planta, é a que leva, tem a que produz, né, que usa tecnologia para transformar no etanol, fazer aquele processo químico. Tem a que vai transportar. A que planta a cana é a empresa agrícola, que vai tratar da cana também. Beleza? Gente, vamos lá, Dio. Ah, tá aparecendo já? Gente, agora a gente tá chique. A gente tá com questão no celular aqui, ó. É a questão 40, Dio? É, a questão da agricultura familiar. Perfeito, perfeito. Gente, vou ler com vocês então, ó. Questão 40. Aspectos da agricultura familiar comparados a não familiar. Professor, tem gráfico. Calma. Fica calmo, abençoado. Ó, presta atenção. Vamos lá. Tem a porcentagem no lado esquerdo, tá? Né? Seu lado esquerdo tem a porcentagem. E a gente tem os tópicos ali embaixo. Então, estabelecimento, a porcentagem de estabelecimento. Do lado, a porcentagem da ocupação. Do lado, as receitas obtidas, ou seja, o lucro, tá? Né? Perdão, ó. Tudo que vai vir, né, de capital, beleza? Né? De grana. E a área, né? A área, o espaço que é cultivado. Beleza? Tranquilo. E a gente tem ali, então, na parte direita, o gráficozinho da agricultura não familiar embaixo da agricultura familiar. Beleza? Vamos lá. Isso aqui são dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A análise do gráfico demonstra que a agricultura familiar... Opa! Então, você vai ter que prestar atenção aqui na agricultura familiar. Gravou a palavrinha? Beleza? Então, demonstra que a agricultura familiar apresenta uma vantagem econômica com relação a... E aí, pessoal? Geração de lucro? Pode ser geração de lucro? Vejam só que lá em receitas obtidas, ó. A agricultura não familiar tá dando um banho, né? Tá dando um... Tá bem diferente, ó. Tá vendo? Vejam em receitas obtidas, que é o lucro, tá? Ó, a agricultura não familiar tá ganhando, então ela não tá saindo em vantagem. Beleza? Então, já não pode ser. Letra B. Volume de produção. Gente, o que eu falei? O que eu falei pra vocês? A agricultura familiar, ela vai ser em grandes propriedades? Não. Não vai ser em grandes propriedades. Certo? Não tem porque a área é ser grande, se é só pra família ou se é pra abastecer o mercado interno, como a gente já viu. Então, tá errado. Utilização de maquinários. Gente, utiliza a máquina na agricultura familiar, compensa investir em tecnologia? Vem, sei lá, nos chineses, lá com a risicultura, ou ali, pensa, pensa naqueles cinturões verdes que vocês veem quando passam ali nas estradas, perto das cidades onde vocês moram. Vocês veem usando trator, colheitadeira gigante, drone passando? Você não vê isso. Não compensa, tá? Então, também não usa maquinário. Ou seja, sobrou a D. Emprego de trabalhadores. Por quê? Olha o número, pessoal, com relação aos estabelecimentos que tem, certo? Que se mantém com a agricultura familiar. E com relação à ocupação, ou seja, o número de pessoas que trabalham com isso. A ocupação com a agricultura familiar, ela é muito maior do que a não familiar. Ou seja, você vai ver, então, muito mais vendinhas, quitandas, muito mais pessoas trabalhando com a agricultura não familiar do que, perdão, com a agricultura familiar, desculpa, do que com a não familiar. Por quê? A não familiar usa máquina, não usa muita gente trabalhando. Entendeu? Tá? Então, a mão de obra vai ser usada mais na agricultura familiar, nas pessoas, portanto, ali, que vão produzir para o mercado interno, vão produzir para vendinha, vão produzir para o sacolão, para a feira. Ok? Então, gabaritaram. Letra D. Todo mundo tinha acertado já, hein? Muito bem. Perfeito. Tá? Tem que ter tecnologia, Cláudia? É muito relativa. Esse tem que ter aí é o que tá, é o que tá, é o que tá deixando errada a frase. Você fala, pode ter tecnologia, beleza? Tá? Você pode usar tecnologia, ninguém vai te impedir. Você quer investir, se você acha que vai valer a pena pagar e o que você produzir vai cobrir o investimento que você fez na tecnologia que você fez, maravilha. Pode usar, mas o tem que usar tá errado. Tranquilo? Fechou? Letra D de detonando no enseja, ou pode ser de demissão, né? Letra D de demitido, tá? Vambora então. Tô brincando, tá, gente? Próxima questão, qual é? O Brasil rural não é só agrícola. Pegou a frase. Gente, antes da gente ler todo esse texto enorme, vamos ler lá embaixo o enunciado direto? Mais fácil, poupa o nosso tempo. Às vezes você consegue fazer de acordo com o conhecimento que você já tem guardado, ó, dentro do seu coraçãozinho aí. Tá? E você tem, porque você é um ser humano, então você tem conhecimento de humanas sim, tá? Vamos lá. No campo, as mudanças descritas resultam na... Ixi. É. Falou em mudanças descritas, você vai ter que, abençoado, ler o texto. Tá? Vai ter que ler o texto. Vamos lá. Em 1950, 64% dos brasileiros viviam no campo, nas contas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 20 anos depois, com a modernização da agricultura e a migração em direção aos centros urbanos, esse percentual caiu para 44%. Nos anos 1980, no entanto, as estatísticas surpreenderam. Apesar da queda no emprego agrícola, a população ocupada crescia, sinalizando que o profundo processo de mudanças estava em curso. Mais duas décadas e o novo cenário se delineou. A agropecuária moderna e a agricultura de subsistência estavam dividindo espaço com atividades ligadas à prestação de serviços, à indústria, ao turismo e ao lazer. Ou seja, está falando que o espaço geográfico rural, ele não é só agrícola. Perceberam então que no campo a gente pode ter outras atividades econômicas que não são voltadas só para o agronegócio ou voltadas para a agricultura familiar, ou seja, voltadas para o meio agrícola, para a produção agrícola. Você pode morar no campo e trabalhar com prestação de serviços, certo? Você pode trabalhar em outro setor. É isso que esse texto quer dizer. Deu para sacar? Vamos lá então, agora que a gente entendeu o texto, vamos para a pergunta. No campo, as mudanças que foram descritas aqui, houveram mudanças no campo, certo? Elas resultam na, vamos lá, ampliação de reservas ambientais. Gente, nós lemos aqui alguma coisa sobre reservas ambientais. Se a gente está falando, se ele está dizendo que, vejam lá, procurem lá, cadê, cadê, cadê? Cadê, ó? Nos anos 1980, no entanto, as estatísticas surpreenderam. Então, apesar da queda no emprego agrícola, a população ocupada crescia. Ou seja, está dizendo que a população no campo vai crescer, certo? Não vai ampliar espaço para reserva ambiental. Reserva ambiental não tem pessoa, está só a natureza, certo? Então, não tem nada a ver com a nossa questão. Letra B. Desvalorização do modo de vida urbano. Vai dizer que a cidade deixa de importar no texto? Não, né? Não vai desvalorizar. Então, não tem nada a ver. C. Diversificação das atividades econômicas. E aí? Muito bem. Gabaritado. Certo? Muito bem. Letra C de churrasco de aprovação, Diego. Amém, garotinho. Amém. Muito bem, gente. Está falando aqui, ó. Agricultura de subsistência estava dividindo espaço com atividades ligadas à prestação de serviço, à indústria, ao turismo e ao lazer. Certo? Então, são outras atividades econômicas que vão acontecendo no meio rural. E ela não precisa ser necessariamente agrícola, então. A gente vai diversificar essa atividade. Beleza? Então, letra C. Perfeitos. Maravilha. Letra C de cartada final. Letra C de... Fala uma coisa mais legal. Letra C de certificado. Vamos até fazer o débito aqui, ó. Tei. Letra C de certificado. Catota não, velho. O que é isso? Sai fora. Catota. Hum. Ó, só vou deixar você tirar um print se você quiser tirar o print assim, ó. Vai. Abaixa a mão. Um pouquinho mais. Abaixa a mão. Foi. Abaixa a mão. Mais? Foi. Abaixa a mão. Só a mão. Foi. Foi. Muito bem. Ó, não conseguiu tirar o print e volta o vídeo. Assiste de novo, tira o print, passa para o caderno, que é o mais importante. Gente, estamos chegando então aqui ao nosso, ao final do nosso programa. Deixa eu perguntar, Diol, tem mais questão para fazer? Tem. Boas. Tem. Gente, vamos fazer mais duas questõezinhas só para molhar o bico? Vamos? Então, só para finalizar com chave de TEI, com chave de certificado, bora? Vamos que vamos então, abençoado. Tem no celular aí? Vixe, rapaz. Não tem. Como é que a gente faz? É. Ele vai colocar para vocês aqui a questão para eu acompanhar. Enquanto isso, enquanto isso, você vai aqui, ó, já prestando atenção embaixo do nosso vídeo, certo? Da nossa live, nossa querida live da Maratona TEA. Vocês vão clicar no link da descrição. Vão baixar o curso gratuito da Maratona Terminem Seus Estudos para treinar os conhecimentos que foram transmitidos aqui para você pegar o teu certificado. Vai concorrer automaticamente ao clicar no link, três bolsas de estudo à distância da nossa parceira UniaSelv e de quebra ainda concorre a uma tutoria pessoal, um acompanhamento pessoal com o professor Tiago Dias até o final, até o dia da prova, ok? Fechou? Beleza? Top? Vamos lá. Gente, estou me vendo ao vivo, hein? Que loucura. Vamos lá, ó. Um. As primeiras fronteiras políticas brasileiras foram estabelecidas. Vai lá. Letra A. A partir da Constituição de 1988, com grande participação do Congresso Brasileiro. Gente, como assim? Como assim as fronteiras políticas, ou seja, o território nacional, ele só vai ganhar a cara que ele tem hoje só em 1988? Não, né? A coisa de o quê? Menos de 40 anos atrás? Claro que não. Não faz sentido isso. Certo? Então, letra A está errada. Beleza? Letra B. Com o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, formando as capitanias hereditárias. Gente, essa questão aqui, se vocês já viram comigo que tiveram as grandes navegações, né? A gente viu que durante o imperialismo europeu, certo? Foi usado o plantation, vieram pra cá Portugal e Espanha e foram elas que dividiram o território brasileiro. Você vai conseguir puxar o link tranquilo ali, ó. Quem veio primeiro foram os europeus, certo? Quem vai delimitar politicamente os territórios são os europeus. O Brasil, você acha que os índios falavam, não, essa aqui é a minha terra dali, você não passa, tá? Daqui pra cá cobra imposto, tem que pagar mandioca. Não, não, pessoal. O modo de vida do indígena, o modo de vida do indígena era outro, tá? Fronteira política, ela só começa, ela só pode acontecer, certo? Quando vem europeus pra cá, com esse conceito aqui de política, né? Ela, dividindo o território, ó, daqui pra cá é o minha, é da minha nação, dali pra lá, é da tua nação, é do teu reino. Portanto, então, a cara do território político do Brasil só vai começar a existir, certo? Quando Portugal e Espanha vêm e cortam ali, né, com o tratado de Tordesilha, separando. Daqui pra cá é tua terra, daqui pra cá é a minha. Então, gabarito, letra B, ok? Letra B de quê? De bistequinha barbecue? Que o, bistequinha de, é, daquele palhaço lá, o... Lembra quando você tá muito engraçado? Sabe quando você tá muito engraçado, você vai falar, ó, dormiu com o Bozo? Então, letra B, né, letra B de Bozo, vamos lá. Letra B de Bolívia, Bolívia é bom também. Gente, a letra B, tá? Tratado de território político é quando Portugal e Espanha vêm e separam aqui a América, beleza? Começa a tomar a cara, né, politicamente, em seu território Brasil, quando os dois países vêm pra cá e colonizam. Beleza? Tranquilo, letra B de Belezura. Aquele abraço, Giovanni. Tudo bem. Mais uma questãozinha ou não? Vamos lá. Maravilha. Estou. Tudo bem, lá, 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 lá. Vamos lá. Cinco. A pequena propriedade rural. Opa, já está na nossa praia, hein? Já falamos sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Utiliza-se de grande tecnologia... Já nem continua lendo. Eu falei aqui. Se tem uma pequena propriedade, você vai investir um monte em tecnologia? Você precisa disso? Você não precisa, garotinho abençoado? Você não precisa empregar tecnologia em pequena propriedade. Você pode fazer isso, mas você não precisa. Ela não demanda, ela não necessita. Ela só é necessária na grande propriedade. Beleza? Nos grandes latifúndios. Então, a letra A está errada. Eu nem continuo lendo. B. É responsável pela maior parte de emprego no campo? Opa! Ficou boa essa resposta aqui, mas ainda não é a certa, pessoal. Por quê? Pela maior parte de emprego no campo. A gente sabe que o homem vai ser substituído pela máquina durante a Revolução Industrial, principalmente após a Revolução Industrial. Certo? Então, ela não vai ser responsável. A pequena propriedade não vai empregar um monte de gente. É só a família, lembra? A pequena propriedade é familiar, produzindo ali a família, no máximo o cunhado, o cumpade, junto. Não vai empregar um monte de gente, não. A pequena propriedade não precisa de um monte de gente empregada. Certo? Letra C. É responsável pela produção do alimento consumido no cotidiano. E aí? O que vocês acham? Ó! Muito bem! Letra C de certificado. Perfeito! Falei a todo momento. A produção na pequena propriedade vai abastecer o nosso mercado interno, o alimento produzido na nossa mesa, o que vai ser consumido na nossa mesa. Você vai comprar no sacolão, vai comprar na sacolinha, vai comprar na quitanda, vai comprar na feira, no mercadinho, na vendinha, certo? Então, pequena propriedade, pense em mercado interno, beleza? O agronegócio é para o mercado externo. Fechou, gente? Então, letra C de costelinha. Letra C de... O que fala um negócio com letra C bom? Cachorro quente. Meu Deus, prensadinho ali, ó. Nossa, cachorro quente prensado. Olha só que top de cesta. Então, letra C de cachorro quente. Brabo demais. Gente, fechou? Tranquilo? Podemos? Tem mais questão? Pessoal, então é isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e principalmente por estar na sexta aqui comigo, né? Rumo ao certificado. Rumo a onde? Tuf. Ao certificado Tuf. Do ensino médio. Tem. Beleza? Pra finalizar, como é que é a dancinha? Bora terminar. Terminou? Ah, e dá o Debe no final que não pode faltar o Debe. Beleza, gente? Gente, tem o link na descrição aqui embaixo. Baixa o curso da Maratona TE, ok? Vai concorrer a três bolsas de estudo em EAD, né? Nossa parceira UniaCelv, a qual a gente já quer deixar os nossos agradecimentos, ok? E, de quebra, ainda dez pessoas vão concorrer a uma tutoria, um acompanhamento pessoal com o professor Tiago Dias, o nosso Rodrigo Hilbert, do Termine Seus Estudos. Beleza? Tranquilo? Gente, foi um grande prazer. Continuemos fortes e bora estudar. Aquele abraço. A aula de hoje foi um oferecimento de Termine Seus Estudos e UniaCelv. Bons estudos! A aula de hoje foi um oferecimento de Termine Seus Estudos e UniaCelv.